E aí galera da Contigo, tudo bem com vocês? Sexta-feira por aqui, é dia de treta nos bastidores e dessa vez a treta é um pouquinho inusitada, viu? Já que os dois atores faziam um casal na trama. Pois é, gente, parece que Guta, Stresser e Pedro Cardoso não se davam aí muito bem nos bastidores da grande família não, viu? Então, se você quer saber de tudo, quer ficar por dentro do que aconteceu, vem comigo que eu vou te contar, bora! Bom, a pergunta que não quer calar, né? Quem aí não sente falta da grande família, né? Essa família aí que conquistou o nosso coração e quem acompanhou muito bem o seriado, né? Sentia que ali o clima era bem bom. Só que o que acontece é que não era muito bem isso não, viu? Nos bastidores rolava uma tretinha aí. Fora das telinhas, parece que o casal Bebel e Agostinho não se davam tão bem não. Existem aí muitas versões dessa briga e incontáveis notícias sobre as discussões que os atores tiveram aí durante os bastidores. A maioria delas, gente, diz respeito aí a uma história de uma briga onde Pedro Cardoso falou que aguentava Guta, Stresser, há 12 anos, além de chamá-la de péssima atriz e dizer que ela estava bêbada. Bom, depois disso tudo, né, vocês imaginam o climão que deve ter ficado. Acontece que um tempo depois da briga, o ator Lúcio Mauro Filho, conhecido aí como o Tuco da Grande Família, deu uma entrevista pra Veja e contou o que realmente aconteceu aí nessa discussão. De acordo com o ator, as brigas sempre fizeram parte aí do elenco. E assim como uma família, eles brigavam e logo, logo estavam resolvidos, viu? Afinal de contas, né, gente, foram aí 13 anos de convivência diária, todo dia gravando, encenando uma família e indo ao ar toda semana. Então, rolava, né, esses desentendimentosinhos. Na visão de Lúcio, a discussão entre os atores não aconteceu da forma que a mídia repercutiu, viu? Ele comentou que até tinha ficado chateado com toda a cena, né, que fizeram aí da discussão, porque, de acordo com ele, as palavras não foram ditas daquela forma que a mídia colocou. Ele contou que na época foi realmente noticiado que Pedro Cardoso tinha falado aí que aturava a Guta Estresse e que ela ia pro set de filmagem alterado. Mas, gente, acontece que pro ator as coisas não aconteceram dessa forma, viu? E logo que a discussão começou a ficar aí um pouquinho mais quente, a galera entrou no meio e, ó, acalmou todo mundo e todo mundo ficou bem. Mas, né, gente, como uma família que briga e logo, logo se resolve, quando o seriado tava pra acabar, Guta deu uma entrevista e disse que essa briga aí com o Pedro já tinha virado passado há muito tempo. Segundo ela, a discussão e as acusações já tinham sido superadas e ambos já tinham se perdoado. Na entrevista, gente, ela disse o seguinte, olha só, vou ler pra vocês. Acredito nesse enorme respeito que sentimos um pelo outro depois de tanto tempo de convivência. nossa relação não podia acabar ruim. E tá certíssima, né, gente? Quem aqui ia imaginar que Bebel e Agostinho iam terminar mal? Jamais. Bom, e anos depois da grande família acabar e isso tudo aí virar águas passadas, os dois atores apareceram aí num clique juntos, mostrando, né, que a discussão já tinha ficado realmente no passado, ninguém lembrava mais. Na foto do Instagram, os dois apareciam super felizes e sorridentes ao lado um do outro e até, gente, foram aí o pontapé inicial pra galera começar a pedir a volta da grande família. Na legenda, os dois fizeram uma brincadeira aí, né, com o elenco do seriado e escreveram o seguinte, olha só. Filtro amaro pra não perder a piada. Essa só quem é mesmo da família vai entender. Ou seja, né, gente? O clima parece estar ótimo, parece tudo resolvido, tudo ficou bem. Bom, gente, e é isso. Depois aí de te contar sobre essa treta e essa reconciliação entre Guta, Estrécia e Pedro Cardoso, a gente vai ficando por aqui. E não se esqueça de comentar aqui embaixo qual é a próxima treta nos bastidores que você quer ver por aqui, que a gente tá de olho e vai trazer pra você, viu? Ótimo final de semana, um beijo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.